Gente, e na luta contra o coronavírus, vamos mostrar agora mais um vencedor. O seu Pedro Vitorino Pereira, olha ele aí, 70 anos de idade. Ele ficou duas semanas na UTI, mas já voltou pra casa, graças a Deus, e fez uma alerta. A Mariana Tavra conta pra gente que alerta foi esse. O seu Pedro Vitorino Pereira tem 70 anos e passou dias de muita agonia e medo. Ao todo, foram 16 dias internado, 15 deles na UTI. Ele foi o primeiro da casa a apresentar sintomas do novo coronavírus. E também foi o único a precisar de internação. A filha, que é fisioterapeuta intensivista, todos os dias monitorava os sintomas dos pais. Mas no último dia 13, o seu Pedro começou a sentir falta de ar. Foi o sinal de alerta pra procurar o hospital. Já peguei, entrei dentro do carro e fui pra emergência. Esse foi quando começaram os exames, fizeram a tomografia, fizeram exames de sangue. Aí a médica lá fez toda a medicação pelo soro, pela veia, e foi liberado. Mas com, assim, tendo que voltar a cada 24 horas. E a oxigenação dele caindo. Aí a médica do plantão falou, seu Pedro, vamos pedir internação de UTI, porque o senhor precisa usar oxigênio. Lorena, a irmã e a mãe também tiveram a doença. Elas ficaram em isolamento em casa, mas acompanharam com apreensão todo o processo de tratamento do seu Pedro. Na última quarta-feira, ele conseguiu sair da UTI e ontem recebeu alta do hospital. Um alívio pra toda a família. Eu entendia tudo que estava acontecendo, por eu ser da área, e entendia cada processo. O processo de intubação, o processo de ventilação mecânica, o processo de estubação. Parece que a gente fica, na hora que eu vi ele saindo ali, parece que a gente fica meio leiga. Assim, é só alegria e, nossa, é inexplicável. É só Deus mesmo, uma sensação muito forte, uma emoção muito grande. Não, Deus ficou bem trabalhado. Não, pode ir não, porque essa doença mata. Essa doença mata. Essa doença mata. Os idosos, então, Nossa Senhora, o sol primeiro é muito grande. Pra voltar disso aqui, eu sei o que eu passei. Tem que esperar passar a crise, mas não voltar a trabalhar. Então, tem jeito. Que gracinha. Boa sorte, muita saúde.